Vamos lá então, começando mais uma partida, temos agora o senhor Santox jogando de lutador despertado contra o Made in Japan, jogando de mago também na sua versão despertada, as apostas estão encerradas, temos aí 64% de apostas no Santox contra 36% de apostas no Mago Made in Japan, como nessa? Partiu, começamos o primeiro round, temos ali o primeiro socão no Striker, o Striker ali defende rapidamente causando um stun, não consegue prolongar a sequência, o Mago ali dá um Shift F, prisão d'água, acaba sendo grebado ali no processo, mais uma chance para o Striker, O Striker faz uma sequência ali, consegue prolongar o combo, meu amigo, o que que foi? O que que aconteceu aqui? O Striker usou a sua grande habilidade do Shift F de entrar dentro da parede, sensacional, deixou os monges ali batendo E entrou dentro da parede no melhor estilo, Striker de ser, sensacional, vamos para o segundo round Muito bem, começando aí o segundo round, Maguinho vai para cima ali com o teleporte duplo Shift Fzinho na cabeça, defendido, o Striker não tem muitos problemas para lidar com esses ataques É até perigoso aí para o Mago ser tão abusado, o Mago vai só rotacionando os ataques dele ali, mas Fica com o terreno meio aberto ali para o Striker puxar um grebe, dessa vez o Striker avançou, tomou um tapão ali, já foi 50% de HP dele Já deu para ver ali que se o Striker vacilar o dano vai entrar com força também Tentativa de stun, Shift F, deu socão de novo ali, não conseguiu conectar nada também Maguinho continua ali spamando Mais um socão, novamente o Striker só defende ali tranquilamente e puxa o grebe Enquanto o Mago estiver nessa game aí de só spamar as skills, não tentar surpreender muito o Striker vai só rotacionar Olha aí, foi só falar que temos um socão entrando nas costas Meu amigo, o que aconteceu aqui? Vamos rever essa cena Eu jurava que o Mago tinha conectado alguma coisa, mas parece que não, vamos ver aqui Não, na verdade o Mago que tomou, tadinho Eu achei que ele tinha finalmente conectado o socão, mas o Striker foi nas costas Pegou ali em cima do bloqueio frontal, stunou o garoto Deu uma cotovelada nas costas ali do Maguinho Depois do stun veio o grebe e a finalização Ai, ai, ai Implacável, não teve como Não, não foi dessa vez Vitória então do senhor Santox 2x0